Da droga que ela gosta, o doce põe na língua Da maconha ela gosta, que puxe da mó brisa Na lá dela pra fora, o tuin paralisa O corpo dela trava, igual o PC da China Da droga que ela gosta, que puxe da mó brisa Na lá dela pra fora, o tuin paralisa O corpo dela trava, igual o PC da China A Disney perde pro paredão caveirão A Disney perde pro paredão caveirão Eles tentam ouvir, queimam os nós tetão na noite Buceta, fode, 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 com força Buceta, fode, 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 com força Buceta, fode, 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 com força Fode, fode, fode Fode, 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 fode Céu